A previsão do salário mínimo para 2021 é de R$ 1.079, um aumento de R$ 34 em relação ao deste ano. O aumento é calculado de acordo com o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O reajuste foi anunciado nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia, que também detalhou o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentado ao Congresso. Com a crise provocada pelo coronavírus, o governo prevê um déficit de R$ 149,6 bilhões para o ano que vem. A equipe econômica ressaltou que o foco, no momento, é o zelo fiscal e o cuidado com a população. Neste ano, o primordial não é ajuste fiscal. Neste ano, o primordial é a gente dar segurança, que não faltará recursos para a área de saúde, para a proteção das pessoas em situação de risco e tudo o que nós pudermos fazer para a manutenção do emprego. O ajuste fiscal estrutural volta no próximo ano. O Ministério da Economia informou que o orçamento de 2021 não poderá ser contingenciado, porque vai seguir um sistema de meta fiscal flexível, baseado em estimativas de arrecadação e do teto de gastos atualizadas periodicamente. Segundo o secretário do Tesouro, a expectativa é investir na agenda de privatizações e concessões após a pandemia do novo coronavírus, para acelerar a economia. Na saída dessa crise, nós precisaremos fazer todo o esforço para aumentar o investimento da economia. E é fundamental que esse aumento de investimento da economia esteja ligado ao investimento privado e, logo, é muito importante toda a agenda de concessão e privatização. A gente não pode mais ter atraso nessa agenda.